Agora é a hora da Zuzu poeteira. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. O passado já passou. E toca a vida para frente, e ninguém azeia leva até uma topada para frente desejando que o próprio inimigo morra. E aí vai continuando o inimigo mesmo vivendo. Porque aqueles que desejam que a pessoa morre, morre primeiro do que aquela pessoa. E toca a vida para frente vivendo. E ensinar o que Deus quer é que a pessoa viva. Porque quantos não desejam que a pessoa própria, o próprio próximo morra, e vai viver mais o próximo. Você está entendendo? Que ninguém deve desejar que ninguém mora. E em breve, aqui no O Que Que É Isso? Uma fábula que vai agradar a todos. Meu Brinquedinho do Cão.